Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Com o meio tá tudo jóia. Gente, hoje eu vim passar aqui pra vocês uma receita de torta de sardinha na frigideira. Isso mesmo, pessoal. É uma receita bem prática, rapidinha de fazer. É uma delícia, gente. Então a gente vai tá utilizando... Gente, eu piquei aqui a metade de um tomate, a metade de um pimentão e cheiro verde, tá? Tá? Cebolinha. Aqui eu tenho, pessoal, uma latinha daquela mesma conserva de sardinha, ervilha, gente. Eu vou colocar um pouco dessa ervilha, dois ovos, tá? Vou colocar também um pouco de margarina. E, pessoal, eu vou tá colocando aveia, tá? Se vocês quiserem, gente, você pode tá substituindo a aveia pela farinha de trigo, tá? Então eu vou passar aqui direitinho pra vocês, tá, gente? Porque essa receita é bem prática e rápido demais, pessoal. Aqui, pessoal, eu já coloquei a minha sardinha, tá? Aquela em lata que eu mostrei pra vocês. Juntamente com os temperos, tá? Aí, gente, eu vou colocar aqui, ó... Ó, duas colheres de ervilha, tá, pessoal? Quantidade que vocês quiserem, tá, gente? Tô colocando aqui só umas três colherzinhas só. Aí eu vou mexer, ó... Esse aqui é o recheio. Gente, eu não vou colocar sal porque, geralmente, essa sardinha, gente, ela já vem com sal, tá? Essa que eu comprei foi ao molho de tomate, tá? Então eu não vou colocar sal aqui, não. Se vocês quiserem tá colocando uma pitadinha de sal, pode colocar, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui os ovos. Vou tá batendo esses ovos. Gente, imagina o cheirinho que tá aqui na cozinha, gente. Essa receita é de... Ela é muito prática, gente. Ela é bem rápida, tá, de fazer. Rápido demais. Uma delícia. Eu vou botar só uma pitadinha de sal no ovo. Só uma pitadinha mesmo. Eu pego aqui com a minha mão mesmo, tá limpinho. Só pra dar um gostinho, ó. Mas o recheio não precisa, pessoal. Aí eu vou colocar, gente, uma pimentinha, ó... Bem pouquinho. Pimentinha calabreda. E agora, gente, eu vou adicionar a nossa aveia. Olha aqui, gente, ó. Uma. Vou colocar aqui, ó. Duas. Duas e meia. Aí, pessoal, ao invés de você colocar duas colheres e meia de aveia... Se você não quiser aveia, vocês podem estar colocando a farinha de trigo, tá? É só substituir. E vai batendo. E vai batendo. Aí, gente, eu vou pegar aquela misturinha minha e vou colocar aqui dentro, ó. Talvez eu nem vou colocar tudo. Pra não pesar muito a receita. Porque aqui, como teve o tipo tempero, tomate... Aí pode dar mais de uma tortinha, tá? Aí você pode bater mais um ovo e fazer com esse pouquinho aqui de recheio que ficou, ó, tá? Vamos lá, pessoal. Aí, pessoal, eu vou ligar aqui, ó... Gente, é bom vocês fazerem na antiaderente, tá? Aí eu vou botar aqui um pouquinho de margarina. Deixar esquentar. E vou adicionar, pessoal, a minha... A minha torta. Torta de... De... Sardinha, gente. Adiciona. Pronto, pessoal. Aí eu vou tampar ela, ó. Eu vou deixar aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. A nossa tortinha. Aí, gente, faz isso assim, ó. Pra ver se já tá bom de virar. E pega, gente. E vira. Com o maior cuidado do mundo, tá, pessoal? Se desmanchar um pouquinho, não tem problema não, pessoal. Tá? O importante é que... Eu vou pegar uma espatala melhor, gente. Pra poder virar melhor, tá? Pera aí. Ó, pessoal. Peguei aqui uma espatala maior. Pra poder facilitar mais pra me virar ela. Apesar que ela vai quebrar um pouquinho, tá? Aí tem que ser com o maior cuidado do mundo. Deixa eu arrumar aqui um jeitinho, gente. É muito ruim pra virar essa torta. Se você não tomar cuidado, ela quebra. Pera aí, pessoal. Olha, gente. Arrumei um jeitinho aqui melhor. Você transforma ela pro prato. E agora, gente, você vira ela assim, ó. Que ele é o único jeito, gente, de não quebrar ela, tá? Viu? Se você for virar com a espátula, pode ser que ela quebre. Vira com o prato. É a prática do prato é bem melhor, pessoal. Olha aí, pessoal. Nossa tortinha, ó. Gente, a minha câmera tá um pouco ruim. Tá dando nem pra mostrar direito. Mas foi assim que ela ficou, gente. Eu vou partir aqui um pedacinho, tá? Pra mostrar pra vocês. Pera aí. Olha aqui, pessoal, ó. Olha aí, gente, como é que ela fica por dentro, ó. Olha aqui. Hum, gente, tá uma delícia isso aqui, ó. Pra uma jantinha, né, pessoal? Substituir a sua janta aí. Em vez de você comer pão. Ou um monte de arroz à noite. Ó, come essa tortinha, pessoal. Com aveia, sardinha. Uma delícia. Hum, tá uma delícia, gente. Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa aí seu joinha, tá, pessoal? Pra abençoar aqui esse canal. Eu fico com Deus. E um grande beijo da França. E se inscreve no canal, tá, minha gente? Tchau. Ativa o sininho. Beijo, gente.